E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que já foi iniciado sobre a progressão aritmética. Especificamente neste momento nós abordaremos a respeito da interpolação aritmética. Para isso, obviamente, nós precisamos identificar os termos, no caso os meios e os extremos, depois definiremos o que é então uma interpolação aritmética, veremos alguns exemplos e por fim apresentaremos alguns exercícios comentados. Fica ligadinho, super atento, se você perdeu alguma aula, não esquece, está tudo lá à tua disposição a qualquer momento, tá? Você vai lá no YouTube da plataforma Gonçalves Dias, acessa as aulas, assiste todo o nosso conteúdo que está à tua disposição. Vamos começar então? Olha só, nós vamos começar falando a respeito da identificação dos termos meio e extremos, tá bom? E, obviamente, eu chamo a tua atenção que eu estou trabalhando com uma sequência finita, ou seja, uma sequência que eu sei quem é o primeiro termo, quem eu sei quem é o último termo. E, nesse caso, quando eu sei justamente essas duas informações, o A1 e o AN, eles vão corresponder ao que nós denominamos de extremos, tá? Extremos, né? O começo e o fim. Então, o nome é bem sugestivo. E os demais termos dessa sequência? Obviamente, eles são chamados de meios. Também, né, a palavrinha é muito sugestiva, porque o que não está na ponta, o que não é extremo, só pode ser o quê? Meio, tá bom? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho essa PA, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Perceba que eu tenho uma PA finita, ou seja, eu sei quem é o primeiro termo, eu sei quem é o último termo e, justamente, eles dois, o primeiro e o último, eles são chamados de quem? De extremos. Os demais, esses agora, o 3, o 6, o 9 e o 12, eles são chamados, então, de meios, tá bom? Então, muito fácil, muito claro, muito direto, o que é o meio, o que é o extremo em uma PA, tá? Em uma sequência finita. Esse é o detalhe, tá? Fica ligadinho, presta atenção. Dito isso, já identificado quem é meio, quem é extremo, agora sim, nós vamos passar para a definição da chamada interpolação aritmética. Perceba que eu tenho termos, tá? Eu posso usar o termo interpolar, eu posso usar o termo inserir, como eu também posso usar o termo intercalar. Tudo isso, aqui, significa a mesma coisa. Então, quando eu interpolo, quando eu insiro, quando eu intercalo, cameios aritméticos entre os números, no caso aqui, chamados de A e B, isso quer dizer que eu estou obtendo uma PA, cujos extremos são justamente aquele A e aquele B, o A1 vai ser o A, o AN vai ser o B, e eu tenho um total de termos, né? O meu N vai ser exatamente quem? Vai ser aquele K somado com 2. Quem são esses dois? O primeiro e o último, tá bom? E isso é a quantidade de termos para mim, tá? E para eu determinar justamente esses meios nessa PA dada, eu preciso, obviamente, calcular a razão e, uma vez descoberta a razão, eu identifico todos os meios que foram solicitados para serem inseridos, tá? Lembra, tá? Que o termo geral, ele é escrito por AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Aqui eu estou fazendo substituição, o meu AN vale B, o meu A1 vale A e o N menos 1, o N, quem é esse N? É o K mais 2 menos 1 e aí ficou, então, o K mais 1, tudo isso que multiplica a razão. Logo, a minha razão R vai ser encontrada quando eu fizer o B menos A dividido por K mais 1. Gente, parece que é uma outra fórmula, né? Parece que é mais uma informação que você tem que agregar para conseguir resolver questões envolvendo as PAs. Não, não é mais uma informação, na verdade, é apenas uma reescrita, uma reescrita de cálculo de razão para progressões aritméticas. Você vai já entender a partir do exemplo que vai ser mostrado que não é um cálculo a mais. Na verdade, você já vem fazendo esse cálculo na medida que você vai, né, escrevendo a partir do termo geral e fazendo os cálculos para descobrir a razão. Então, calma, tá? Porque aqui não é uma outra fórmula, você já faz isso. Vou te mostrar. Acompanha comigo aqui esse primeiro exemplo. Ele pede para que sejam interpolados cinco meios aritméticos entre os números 1 e 2. Perceba que eu já tenho dois termos e estão sendo inseridos cinco termos. Significa dizer, então, que eu tenho um total de sete termos, onde o primeiro termo vale 1 e o último termo, ou seja, o sétimo termo, ele vai valer o número 2. Logo, eu já começo a escrever o termo geral. Perceba que com base no sétimo termo vai ser escrito por A7 igual a 1 mais 7 menos 1 vezes a razão. No caso, 7 menos 1 deu 6. Perceba também que eu ainda não vou substituir. Eu vou isolar essa razão, tá? Ainda sem substituir. Olha como vai ficar. Eu vou passar esse A1 para o primeiro membro. Então, eu tenho A7 menos A1 e o 6 que estava multiplicando, ele passou dividindo. Gente, eu chamo a tua atenção para essa escrita aqui, por quê? Lembra que eu te mencionei ainda há pouco que parecia uma nova fórmula? Lembra? Que eu disse assim, gente, calma que eu vou já te mostrar o porquê de não ser uma nova fórmula? Realmente não é. Aquele sétimo termo, o último termo foi o B. Então, para nós, nesse exercício, o B corresponde ao A7. O A, que é o primeiro termo, corresponde ao A1, tá? E no denominador eu tenho o K mais 1, que ficou o 6. Lembra que tu estava colocando 5 meios aritméticos? 5 mais 1, 6. Perceba que ficou exatamente como lá naquela que você achava que seria uma outra fórmula. Não, gente, a gente já faz isso no automático. Só que a gente não escreve geralmente assim. Nós já começamos a substituição e aí sim nós vamos desenvolvendo até descobrir o valor da razão sem precisar escrever naquele formato lá. Volto a te repetir. Não tem novo cálculo. Já é o cálculo que você já tem feito, tá bom? Então, continua, tá? Olha só. Agora sim nós vamos substituir. Quem era o A7? 2. Quem era o A1? 1. Então, 2 menos 1 dividido por 6. Nesse caso aqui, a razão corresponde à fração 1 sexto. Bom, já achei a razão. Agora, falta o quê? Falta colocar todos os termos da minha PA. Nesse caso, a PA, que tem como primeiro termo o 1 e o último termo, o 2, ela é desse jeitinho aqui, ó. 1 mais 1 sexto, 7 sextos. 7 sextos mais 1 sexto, 8 sextos. 8 sextos mais 1 sexto, 9 sextos. 9 sextos mais 1 sexto, 10 sextos. 10 sextos mais 1 sexto, 11 sextos. E, por fim, 11 sextos mais 1 sexto, 12 sextos. 12 dividido por 6 dá 2. Perceba que aqui, ó, a nossa preocupação não foi escrever a fração na forma irredutível. Não, muito pelo contrário. Foi que você identificasse todos os termos da minha sequência sem se preocupar em você estar com fração irredutível. Meu Deus, e agora eu tenho que reduzir a fração? Não. Fica tranquilo, porque o objetivo é você identificar todos os termos, tá? Dessa progressão aritmética, que foi o que foi feito, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso primeiro exemplo. Por exemplo, agora nós passaremos para os exercícios comentados. Perceba aqui que no primeiro exercício comentado, eu estou solicitando... Eu não, o autor, tá? Essa questão não é minha. Eu muito saliente, mas não. Essa questão aqui, o autor, ele solicita que nós identifiquemos quantos meios aritméticos devem ser interpolados entre os números 12 e 34 para que a razão dessa interpolação corresponda à fração meio. Gente, perceba que aqui eu tenho um exercício que trabalha justamente o que a gente acabou de mencionar, que é o caso da interpolação. Significa dizer que eu vou partir do termo geral, como é que eu escrevo o termo geral mesmo? É a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. E, lógico, eu já vou fazendo a substituição para esses valores. No caso, o 12, que vai ser o primeiro termo, e o 34, que é o último termo. Substituindo aqui, o a n vai ser o 34 e o a 1 corresponde ao 12. O restante eu vou substituir agora a razão, porque também foi informada. Então, eu vou fazer n menos 1, que multiplica meio. Perceba aqui que o 12 já mudou de membro, mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho 34 menos 12. E lá no segundo membro, eu continuo com a multiplicação. n menos 1, que multiplica a fração meio. O resultado aqui dessa subtração dá 22. E perceba que eu tenho uma fração. Então, eu posso fazer multiplicação em x, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, aquele 2 que estava dividindo, passou agora multiplicando lá no primeiro membro. Então, eu tenho 22 vezes 2, isso sendo igual ao n menos 1. 22 vezes 2 dá 44. E adicionado a 1, corresponde, então, ao 45. O que é que esse 45, desculpa, o que é que esse 45 nos passa? Gente, olha o enunciado aqui, olha o que ele pediu. Quantos meios aritméticos devem ser interpolados entre esses valores aqui, de maneira que a razão seja meio? Então, eu preciso, eu tenho um total de 45 termos. Lembra que o n é igual ao k mais 2? Lembra disso? Ora, se eu já tenho dois termos, que é o 12 e o 34, e o total é 45, significa dizer que eu estou interpolando 43 meios aritméticos. Então, eu preciso, porque a questão me perguntou exatamente isso. Quantos termos? Eu parar simplesmente aqui no 45, eu não dei resposta. Eu disse o total. Então, a minha resposta justamente é essa. Eu estou interpolando 43 termos. E o total de termos é 45. Agora sim, a gente passa para o próximo exercício comentado, que é o de número 2. Olha o que o enunciado está nos informando. Inscrevendo-se nove meios aritméticos entre 15 e 45, qual é o sexto termo dessa PA? Gente, ele está colocando nove meios aritméticos. Significa dizer que eu tenho um total de quantos? De 11, não é isso? Nove mais 2, 11. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo corresponde ao 15. Quem é o último termo? Corresponde ao 45. Então, eu tenho a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Substituindo, eu tenho 45 igual a 15 mais 11 menos 1. Lembra por que do 11? Eu tenho 11 termos. Eu já tinha dois, que são os extremos. E eu interpolei 9. 9 mais 2, 11. Então, 11 menos 1, que multiplica a razão. O que é que eu estou fazendo agora? Esse 15 vai mudar de membro. Mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu estou fazendo 45 menos 15, que dá o 30. E 11, eu estou aqui só fazendo a multiplicação, a distributiva. Então, 11 vezes R, 11R, menos 1, vezes R, menos R. Para que é isso, Renata? Só para ficar diferente o cálculo, eu poderia botar 10R tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então, aqui eu tenho 30 igual a 10R. Quem vai ser o meu R? Eu vou encontrar ele quando eu fizer 30 dividido por 10, que corresponde ao 3. Guarda isso. Por que você guarda isso? Justamente porque você precisa identificar o sexto termo dessa sequência. Como é que eu identifico ele? Ora, A6 é A1 mais 6 menos 1, que dá 5, vezes a razão. Vou substituir. Então, eu tenho que A6 é o 15 mais o 5, vezes o 3. A razão que nós acabamos de achar. Logo, eu tenho a soma do 15 com o 15. Então, esse sexto termo da PA que foi dada, corresponde a 30. Pronto. Não foi isso que ele pediu na questão? Para identificar o sexto termo. Sexto termo identificado. Ele corresponde a 30. Passemos agora para o exercício comentado de número 3. Gente, olha só o que o enunciado traz para nós de informação. Aqui eu preciso da sua atenção, para que a gente não perca nenhuma informação, nenhum detalhezinho. Acompanhe aí comigo, porque diz o seguinte. Uma empresa obteve, no mês de janeiro, um lucro líquido equivalente a 14 mil reais. Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido foi de 80 mil reais. Sabendo-se que o lucro foi originado de acordo com uma PA crescente, determine o faturamento referente aos outros meses do ano. Gente, olha aqui o que ele disse. Então, esse lucro foi originado a partir de uma PA crescente. E, detalhe, em janeiro correspondeu a 14 mil. Por sua vez, lá em dezembro, correspondeu a quanto? 80 mil. Perceba que se eu tenho uma PA aonde o primeiro termo corresponde a 14 mil e o último termo corresponde a 80 mil, para eu identificar os outros, está faltando quem? Está faltando a razão. O primeiro termo, a 1, janeiro. E o último termo, a 12, dezembro. Então, é esse aqui, o pulinho do gato, aquele detalhe que você já tem que estar atento para não perder a informação. Tá bom? Então, continuando aí. Então, janeiro, como eu disse para você, é o primeiro termo, tá? E corresponde a 14 mil. Dezembro é o décimo segundo termo e corresponde a 80 mil. Vamos escrever o termo geral com base nessas duas informações, o A1 e o A12. Então, eu tenho A12 é igual a 1 mais 12 menos 1, que corresponde ao 11, vezes a razão. Então, substituindo isso bem aí, nós vamos ter 80 mil igual a quem? 14 mil, que é o primeiro termo, tá? Mais 11 vezes R. Perceba que esse 14 mil aqui, ele está no segundo membro. Então, ele vai mudar de membro e mudou de membro, mudou de sinal. Então, eu tenho 80 mil menos o 14 mil, que corresponde ao 66 mil. E isso é igual a 11R. Meu objetivo não é descobrir a razão? Eu encontro a razão quando eu fizer a divisão do 66 mil pelo 11. E isso dá quanto? A razão corresponde a 6 mil. Bom, razão encontrada, o que eu faço agora? Agora, eu vou escrever todos os termos. Ou seja, lembra que aqui a questão, ela está relacionando o lucro por mês dentro de um ano, tá bom? Então, eu vou detalhar, tá? Mês a mês o faturamento dessa empresa. Bom, lá em janeiro já foi informado, tá? No caso, o valor correspondente ao primeiro mês, que é o mês de janeiro, corresponde a 14 mil. E em fevereiro, como é que eu descubro o fevereiro? Eu vou fazer o 14 mil mais o 6 mil, portanto, corresponde a 20 mil. E o próximo mês, que é março? Ora, eu vou pegar o anterior, 20 mil mais os 6 mil, que é a razão, portanto, corresponde a 26 mil. E o mês seguinte, que é o de abril? É o mesmo raciocínio, gente, não mudou em nada. Eu estou sempre pegando o mês anterior, no caso aqui, o 26 mil, e somando com o valor fixo. A constante, que corresponde a 6 mil, que nós acabamos de calcular. Logo, 26 mil mais 6 mil dá 32 mil. No próximo mês, que é o mês de maio, ora, 32 mil, que é o anterior, mais os 6 mil. Logo, eu tenho em maio 38 mil reais. Nos próximos meses, agora, junho, eu estou pegando 38 mil mais os 6 mil, portanto, eu tenho em junho 44 mil reais. Julho, 44 mil reais mais 6 mil, portanto, 50 mil reais. Em agosto, 50 mil reais mais 6 mil reais, 56 mil reais. Em setembro, gente, o raciocínio é o mesmo, tá? Estou só fazendo passo a passo, porque vai que você está assistindo a aula aí pelo meio, ou não entendeu como é que foi feita a continha, ou não acompanhou como é que a gente descobre a razão. É por esse motivo que eu estou, termo a termo, explicando como está sendo achado, tá? Então, agosto foi 56 mil, em setembro eu estou fazendo 56 mil mais 6 mil, que dá 62 mil. Em outubro, 62 mil mais 6 mil, que corresponde a 68 mil. Em novembro, 68 mil mais 6 mil, que corresponde a 74 mil. E, por fim, em dezembro, essa informação já foi informada no enunciado, mas a gente também pode confirmar que é o 74 mil mais 6 mil, que corresponde a 80 mil reais. Gente, espero que você tenha compreendido, deu para perceber que esse estudo da interpolação aritmética não é complicado, não tem nada além daquilo que a gente já vem fazendo, usando o termo geral. Então, fiquem com Deus, um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!